Música Boa tarde pessoal, meu nome é Wellington, sou professor da Faculdade Casper Libro de Língua e Literatura. Atualmente também sou o diretor da faculdade. Bom, a gente vai dar início hoje ao nosso bate-papo, ao nosso encontro sobre o Minha Vida de Menina, que é o terceiro livro que cai no vestibular da Casper. É um livro, vocês já leram, vão começar a ler, estão lendo, é um livro que a gente considera, abre aspas, sui generis, uma expressão latina, quer dizer, muito especial, muito específico. Porque é um livro que é um diário real de uma menina que existiu de fato, mas ele é entendido, ele é tratado como literatura, porque ele tem uma qualidade, ele ultrapassa em muito o mero registro documental. Então, eu vou começar a nossa conversa aqui, primeiro apresentando a autora, falando do contexto em que esse livro foi produzido, e depois, então, explicando melhor o sistema literário no qual ele se insere. Antes de começar, vale a pena dizer, para estimular, inclusive para as respostas das questões de literatura. A literatura sempre é um documento, digamos que, em cima do real, não o real jornalístico, mas o real literário, o real fabular. E aí a gente lê um livro, a gente vai ao teatro, assiste a um filme e tal, assiste a uma série. A primeira coisa que a gente percebe é uma informação ali, você normalmente consegue traduzir para um colega, para alguém que não assistiu a obra, para quem não leu a obra, você conta, faz o resumo, só que o resumo sempre é muito pouco, o resumo sempre é o quê. O que vale na literatura é o como, é a forma pela qual esse o quê é contado. Então, fiquem com isso, a gente conversou sobre isso em relação, por exemplo, ao Machado de Assis. O Kim Casborba tem uma história que acontece, nós conhecemos aquela história, mas o mais importante é a maneira pela qual o narrador conta aquela história, é o tratamento artístico-literário da obra. Aqui é a mesma coisa, Helena Morley é uma autora que de fato existiu, com o nome dela civil, mas o que mais importa, o que mais chama atenção para a gente é a maneira como essa narradora organiza tão bem, de maneira tão especial, tão estetizada, no melhor dos sentidos, a sua matéria narrada. Helena Morley, pseudônimo de uma mulher que existiu de fato, Alice Daryl Caldeira Brunch, nascida em 1880, em Diamantina, Minas Gerais. Aqui uma breve nota biográfica. Estudou na escola normal e casou-se em 1900 com Augusto Mário Caldeira Brunch, com quem teve seis filhos. Morreu em 70, no Rio de Janeiro. E o livro, o único livro que ela escreveu, Minha Vida de Menina, já foi traduzido para o francês e o inglês. E o inglês teve uma prestigiosa tradução da poeta americana Elizabeth Bishop. Então, de novo, é uma obra que se inscreve em um tipo de literatura e tem um tratamento muito especial, porque ela é, de fato, alguma coisa que chama atenção, por ultrapassar esse mero documento, digamos que real, de uma pessoa que, de fato, existiu. Bom, aqui as fotos dela quando jovem, depois ela mais velha. As edições do livro, um livro que sempre foi editado, agora, naturalmente, por cair nos vestibulares. Em alguns vestibulares, ele passa a ser mais prestigiado, o que é uma pena, porque a literatura, normalmente, ela só é valorizada quando ela está numa lista de vestibular. É um problema para o professor de literatura, isso? E aí, acho que a gente começa agora a fazer a nossa abordagem mais crítica sobre a obra. O subtítulo, Cadernos de uma Menina Provinciana nos Fins do Século XIX. Temos três informações básicas aqui. Primeiro, se trata de um caderno, de uma reunião de anotações. Então, tem lá um caráter confessional. Vocês, talvez, tenham cadernos impressos ou virtuais, em que vocês, como jovens, coloquem lá, registrem o seu dia a dia. Então, quando eu tenho algum suporte, agora, por escrito, perdão, impresso ou digital, e eu confesso coisas lá para aquele suporte, o que eu vivo, o que eu penso, o que eu assisti, o que eu pensei sobre determinado assunto, eu estou praticando uma espécie de literatura confessional. Estou confessando para aquele suporte alguma coisa que diz respeito à minha subjetividade, à minha interioridade. Segunda informação importante aqui. Se trata de uma menina provinciana. Aqui já tem, digamos, um duplo sentido, essa apresentação aqui. Ela é uma adolescente, ela é jovem, então, o livro, talvez, a matéria que ela esteja registrando, talvez seja uma matéria, digamos, mas que passe por uma certa ingenuidade própria da menina que ela é, da quase criança, quase adolescente, ainda não mulher, e ela é provinciana, ela é do interior do Brasil. Ela não tem um ponto de vista cosmopolita, embora ela tenha uma ironia e uma elaboração sobre o mundo muito sofisticadas, que parecem, propriamente, de uma pessoa cosmopolita. Mas não, ela está lá no interior do Brasil. E é dos fins do século XIX, tem uma marcação temporal clara. A gente vai tratar aqui de uma matéria historicamente já superada, mas que a gente vai perceber cujo vínculo com a nossa modernidade é muito estreito ainda, é muito bom. A despeito de mais de 100 anos nos separarem dessa matéria narrada, essa matéria nos interessa ainda, porque ela tem uma marca de atualidade. Eu coloquei ali, lembrando que há um grande romance do realismo francês, Madame Bovary, de 1856, que o Flaubert, o autor do romance, chama de Costumes de Província. Então, a marca província, provinciano, é uma marca dessa literatura, de uma certa literatura do século XIX, também ela invade um pouco o século XX, claro, mas é bom para a gente perceber que são coisas de um cenário que nós, por exemplo, do século XXI já, estamos tendo dificuldade de reconhecer. as coisas ligadas à natureza, ao interior, a costumes que não são, digamos, que universais, são locais, a um certo regionalismo, digamos. Daria para dizer que os contos do Sagarana também são contos de província, embora os personagens ali vivam coisas universais, mas todo o cenário do Sagarana é um cenário provinciano. O que chama atenção, por exemplo, nessa primeira abordagem da obra? Tem um caráter anedótico, anedota aqui não é a piada, mas é o humor que subsiste às histórias. Essa menina é muito bem-humorada, a narradora que ela cria na obra é muito bem-humorada, e ela conta algumas coisas, eu vou ler aqui algumas passagens, ela conta algumas coisas em chave humorística, em chave engraçada, cômica, é crônica, crônica de costumes, faz um registro da vida tal como ela é, a vida, segundo a expressão muito feliz do professor Antônio Cândido, a vida ao resto do chão. A crônica não tem nenhuma pretensão de fazer uma abordagem sofisticada, filosófica, de envergadura muito alta, não. A crônica quer observar os costumes das pessoas, o que elas fazem, as ações, tal, é no mesmo nível em que o cronista está flagrando essas coisas. Tem ironia, o que aproxima muito a Helena Morley da narrativa machadiana, do espírito machadiano, provavelmente há uma influência mesmo da escritura, da escrita machadiana sobre a Helena Morley, e tem observação sofisticada. Ironia, só para fazer uma... Acho que eu falei sobre isso no encontro sobre o Machado de Assis, mas ironia é chamada pelo Gilles Deleuze, de A Arte da Profundidade. A ironia, quando eu cometo uma ironia, o interlocutor ri, porque acha engraçado, mas ele pensa depois, logo depois do riso, vem o pensamento mais aprofundado, porque a ironia tem camadas e camadas de profundidade. Você fala uma coisa pretensamente engraçada, mas no seu contrário, aquela graça é um pouco trágica, é um pouco séria demais. Ironia tem muito a ver com o movimento tragicômico da vida. Depois isso vai voltar mais para frente. A questão da autoria. A gente não vai discutir isso, porque não cabe nesse fórum aqui. Mas é bem curioso pensar que a autoria da Helena Morley, às vezes, é contestada. Sendo ela, então, digamos, uma menina do interior, muito jovem, que depois organizou o material mais tardiamente, alguns críticos desconfiam de que essa menina tenha sido mesmo a autora real daquilo que foi organizado como livro dela. Uma escrita tão elaborada não seria a obra da autora já adulta? Então, existe uma dúvida. Será que ela não preparou tudo isso? Preparou ou não? Mexeu no material depois? Ela escreveu as anotações ali soltas, depois, mais velha, ela voltou aquilo, e aí reuniu e deu um sabor, uma vivacidade, como se fosse uma literatura de menina, mas, na verdade, ela já teria preparado aquilo melhor. É possível? O Guimarães Rosa diz o quê a respeito disso? Pois, que soubesse, não existia em nenhuma outra literatura mais pujante exemplo de tão literal reconstrução da infância. Ele, como um grande reconstrutor de narrativas históricas e literárias, mundo afora, ele valoriza justamente a reconstrução. Ele diz, problema nenhum se ela reconstruiu, porque é uma reconstrução tão portentosa, tão forte, tão majestosa, que isso não diminui a autora. Somente desloca o tempo em que ela fez isso. Ela registrou quando era jovem, e talvez tenha elaborado tudo mais tardiamente. Uma mão experiente teria preparado para a publicação os velhos cadernos da mocinha? E aí são perguntas quase que irrespondíveis. Será que alguém, então, além dela, teria mexido nesse material? Vejam que essa produção, essa desconfiança, data desde os anos 50 e 60. Hoje a gente pode até entender que há uma certa, digamos, misoginia aí, uma certa visão misógena. Então, a mulher não pode fazer coisas geniais, e dependeria da mão de alguém, de um homem, de um crítico, de um professor, provavelmente? Não se sabe. Teria sido. Quem seriam essas pessoas que poderiam ter mexido no material posteriormente? Augusto Meyer, crítico literário, Círio dos Anjos, escritor, Mário Branche, o próprio marido da Helena, o possível ghostwriter. Vejam que só tem homens aí. As dúvidas são em relações a homens, não a mulheres. Como eu falei, é só para a gente colocar isso aqui, porque é um caso mesmo, é um caso curioso, de questionamento de uma autoria, mas não há possibilidade de resposta a respeito disso. Os originais. Por que essa dúvida da autoria persiste ainda hoje? Porque os originais nunca foram encontrados. Então, o que existe, na verdade, é um material já preparado, por ela mesma ou por alguém. Eles teriam sido queimados, parece que o marido dela diz isso. Estariam a salvo guardado num baú, em virtude de a caligrafia e a ortografia da menina causarem vergonha. Também a família deu essa justificativa. Os originais são guardados, porque a caligrafia dela era muito feia. Não parece um argumento muito sustentável hoje. Tudo bem. Nunca, de fato, existiram, pois a obra seria o rearranjo de um anedotário familiar. A crítica chega à conclusão mais nesse aspecto. Provavelmente, nunca houve um original. Houve sempre várias sucessões de textos. Alguém conhece isso? A gente chama isso de crítica genética. A crítica da gênese de um texto. Gênese é origem. Então, uma parte da crítica hoje literária, da crítica, digamos, cultural, faz isso. Faz o acompanhamento da gênese de um texto. Então, houve uma primeira versão, que era muito simplória, talvez muito simples. Dali a alguns anos, ela relaborou aquilo. Depois, então, ela pegou aquele material e foi relaborando. Então, na verdade, não existe um original. Existe um material que vai sendo construído. A gente também usa uma expressão pedante em inglês, que é work in progress. Um trabalho que vai sendo construído em progresso até chegar, digamos, às vias de fato da publicação. É possível também que isso seja viável. Por que estou insistindo muito nesses dois slides aqui, falando sobre isso? Porque vocês têm que entender, quando vocês forem ler, reler o material, que não é um material tão ingênuo assim, tão de primeira produção assim. Parece um material muito sofisticado. Ou pelo menos exige uma narradora que tenha um pensamento complexo sobre a realidade sociocultural brasileira. Se fosse somente um diário daqueles que nós escrevemos, digamos, no dia a dia, ele seria algo desinteressante, ele seria alguma coisa muito particular daquela autora. Muito ligado à própria subjetividade dela. Que é um documento legítimo, claro, mas não constituiria um documento literário. Não é o caso. Aqui parece literatura e das boas. É de boa cepa. É da cepa machadiana. Lembra muito a ironia, como eu falei, machadiana. Livro que nasceu clássico. É a introdução dessa edição aqui, que vocês devem ter, que é a edição mais facilmente encontrada, da Helena Morley, da Companhia das Letras, Companhia de Bolso. E aí o que o Alexandre Eulálio, que é o primeiro crítico que observa, que valoriza essa obra, ele chama atenção em relação a ela. Diário de uma adolescente, composto sem intenção de arte. Disso a gente duvida, porque parece que ela está se estetizando. Enquanto ela vai escrevendo o dia a dia dela, naquela diamantina interiorana, provinciana, ela já tem pensamentos, já tem uma visão de mundo, já tem, digamos, uma ideologia. Então ela talvez não seja tão sem intenção de arte. Fenômeno por todos os títulos, curioso. Curioso porque, como eu falei, é um documento real, que de repente rapidamente vira, é alçado a estatuto de grande literatura. Vindo a conquistar imediatamente, sem alarde, um lugar de destaque em nossas estantes. É ponto pacífico, digamos que é um pensamento comum da crítica literária brasileira, que é um dos nossos grandes livros. A meio caminho do documento e da ficção. Vocês poderiam fazer esse exercício, é um exercício bem interessante, sobretudo para quem vai fazer rádio e TV, rádio e TV e internet, ou quem vai fazer jornalismo especialmente, porque são cursos que vão trabalhar bastante com as fronteiras entre o documento e a fábula, a realidade e a ficção. A gente consegue perceber, às vezes, quando a história foi vivida de um jeito, mas a narradora Helena Morley conta com uma certa intenção estética. Dá para a gente fazer aqui uma observação do nosso dia a dia. Nós vivemos no dia a dia uma ocorrência, digamos que especial, mas daquelas que acometem muitas pessoas no dia a dia de uma cidade grande. Eu fui assaltado, digamos, eu fiquei lá, fui furtado ou fui assaltado. Uma coisa é o que você viveu, uma coisa é o que você vive naquele momento imediato, que é praticamente aquilo que muita gente vive num ambiente, como eu falei, cosmopolita como São Paulo. A outra coisa é como você conta aquilo, na sexta-feira à noite, quando você sai com seus amigos, ou quando você chega em casa e quer impressionar seu pai, sua mãe, e aí aquilo que parecia, de repente, uma situação de insegurança, para você é certamente inseguro, se o sujeito tinha uma possível arma, talvez ali na cintura, para você já virou, você ficou com a arma apontada na cabeça durante dois minutos, três minutos, e aí você falou tal coisa, você não disse nada, ficou com medo danado, mas aí para sua mãe, seu pai, você disse que você falou alguma coisa. Nós estetizamos. Isso não quer dizer que nós falseamos com a verdade, porque o homem é um ser humano fadado a uma narratologia. O homem gosta de contar histórias desde sempre. O homem é um animal narrativo. Então, quando eu vivo uma história comum, banal, no nível, digamos, da realidade imediata, quando eu vou contá-la para alguém, quando eu vou narrá-la para alguém, eu tendo a tensionar esse ato real, e tornando esse ato real um ato fabular. Então, a gente percebe isso. Vocês teriam que fazer esse exercício, por favor. Observem quando a coisa aconteceu, provavelmente de maneira, a gente chama assim, destensionada, de maneira frouxa, mas quando ela conta, ela tensiona. Ela vai causando certos, vai dando àquela ocorrência uma certa tonicidade do excepcional, alguma coisa mais especial do que de fato aconteceu. Então, é um livro que fica o tempo todo entre o documento e a ficção. Nós, leitores, somos mais ou menos convidados a perceber em que momento ela faz ficção, em que momento ela faz realidade. Escrito, aqui é uma imagem poética, num calmo dia, num calmo dia a dia, que a adolescência e a província iluminam de modo peculiar. De novo, voltam aquelas duas marcas que eu falei no começo. É fruto de uma pessoa adolescente, de uma jovem adolescente, então tem a ingenuidade própria da idade, da faixa etária, e também a ingenuidade própria do ambiente sociocultural de onde ela vem, que é a província, que é o interior. Hoje essa oposição é menos marcada, no século XIX era bastante marcada, os seres cosmopolitas e os seres do interior, os seres provincianos. Alguém seria capaz de falar em que, como isso aparece no Quincas Borba, por exemplo? É a mesma tensão que está na base do Quincas Borba. Ele é um homem de Minas Gerais, de Barbacena, ele é um homem provinciano que se muda para corte, se muda para a marca, para a cidade que é a marca cosmopolita do Brasil, a capital do Brasil, e ele encontra ali, digamos, um desajuste entre a ingenuidade que ele vivia, que ele praticava, que ele sofria no ambiente de Barbacena, e, digamos, o mundo capitalista, o mundo competitivo do casal Palha, que vai exigindo dele uma performance do Quincas Borba, do Rubião, para o qual talvez ele não esteja preparado. Vejam que é um movimento contrário aqui. A Helena Morley parece mais bem preparada para as coisas da corte do que o provinciano Rubião. Ela transita muito bem entre os dois códigos. Ela vive no interior, mas ela tem um pensamento, ela tem um jeito de encarar a vida com muito mais sofisticação do que o próprio Rubião lá no Quincas Borba. Daria uma ótima questão do vestibular. Não estou antecipando nada, não. Certo? Bom, características. Quais são as características aqui da obra? Alexandre Eulalho. Frescor, porque, de fato, parece que essa obra foi escrita ontem. É muito interessante a maneira como ela conta, é com muita vivacidade. Franqueza imperturbável dos 14 anos da autora. É uma menina, vocês estão recém-saídos da adolescência, vocês têm isso de bom. O adolescente é muito franco, é muito direto, é muito espontâneo. A criança é mais direta ainda. A criança é capaz de abrir a porta de uma casa e dizer minha mãe mandou dizer que não está. Certo? Com muita diretividade. Inconformismo. Parece que ela não está ajustada àquele modo de vida. Parece que essa menina não concorda, digamos, com os acordos que acontecem ali em âmbito político, cultural, social, mais amplo. Humorismo. É uma marca muito presente. É um pendor da Helena Morley como escritora. E proximidade da literatura picaresca. Sabemos o que é isso? Lembramos o que é isso? Então vamos desobrar esse assunto, porque isso para nós é uma chave de leitura. Parece que a Helena Morley inscreve esse livro, esse livro sui generis, numa grande corrente literária que precede a Helena Morley, que é a literatura picaresca. O romance picaresco. Aí eu peguei isso de um dicionário de termos literários publicado em Portugal. A categoria da narrativa mais importante na definição do romance picaresco é a da personagem, pois o protagonista desse tipo de relato é justamente um pícaro. Pícaro é qualificado como um personagem de condição social humilde. É o caso dela, mas não tanto. Ela é de uma classe média, mas às vezes, depende do ambiente, ela se coloca como uma pessoa de nível inferior, mas ela transita muito bem entre a esfera social. Humilde, sem ocupação certa, vivendo de expedientes, a maioria dos quais escusos. O pícaro é o sujeito que é o embusteiro, o enganador, o malandro, aquele que se dá bem. A despeito de ser de uma origem social humilde, sempre ele consegue dar volta em cima de um personagem, digamos, que seja superior. Quem é, assim, de sola, para tirar dez do vestibular, quem que é o grande pícaro de um dos contos do Sagarana? O segundo conto é a história de um pícaro. Vocês leram? O Lalino Salantiel. O Lalino Salantiel é um pícaro. É o sujeito que engana o coronel, engana o político, engana o próprio segundo marido da mulher dele, de quem ele rouba de novo a mulher. O Lalino Salantiel é o típico pícaro. O pícaro anti-herói por excelência possui uma filosofia de vida a size particular. É materialista, gosta de dinheiro, gosta das coisas boas da vida, é primitivo, é desleal, manifestando inclinação para fraude e avadiagem. Opa, isso não é Helena Morley, isso não é a minha vida de menina. Claro que já tem uma separação. Mas ela, a narradora, faz muito uso sistemático de algumas características da literatura picaresca. Ela tende a ver o mundo, digamos, de maneira invertida. Quem está embaixo, olha para quem está em cima, quem está em cima, olha para quem está embaixo. Essa aula foi especialmente preparada para vocês que assistiram os três encontros, ou presencialmente, ou virtualmente. Como isso aparece, esse movimento pícaro aparece no Quincas Borba do Machado de Assis? Eu selecionei, destaquei esse trecho, inclusive, a um episódio muito breve que o narrador coloca da conversa entre o mendigo e o céu. Há um mendigo lá, sendo deitado, ao relento, ele olha para cima e ele olha para o céu e diz, você não ouse cair por cima de mim. E o céu diz, e você não ouse me escalar. Esse é um movimento típico da literatura picaresca. Quem está embaixo almeja chegar em cima, mas sabe que há diferença. Quem está em cima exige que quem esteja embaixo não venha até ele, que os espaços sejam garantidos. Só que o pícaro faz o quê? Faz a comunicação entre esses espaços. O espaço de baixo e o espaço de cima. Vocês vão perceber isso. A Helena Morley, como escritora e a narradora, ela transita muito bem por várias esferas sociais. Eu vou apresentar isso daqui a pouco melhor, vai ficar mais claro, mas eu já queria chamar atenção para esse movimento aqui. Romance picaresco. Vamos só lá para o final. O tom das histórias nas quais se fazem presentes os pícaros é humorístico. O pícaro leva tudo, digamos que, de maneira cômica, engraçada. Lembrem aí de novelas, séries, livros que vocês leram. O Alto da Compadecida, o João Grilo é um pícaro, por exemplo. Macunaíma, o Macunaíma é um pícaro. Há vários exemplos de literatura, de cinema, em que o personagem tem essa condição picaresca. Para quem é da minha geração, o Renato Aragão, os Trapalhões, ele é um pícaro, também nesse mesmo registro. O humor. Isso é interessante. As histórias são contadas e elas têm um fundo trágico, elas têm um fundo de violência, elas têm uma realidade que é, digamos que, inescapável. Mas a narradora resolve contar de maneira engraçada. Então, a avó da Helena pergunta à cozinheira Magna, que tem o costume de surrar o marido Mainarte, e acaba na cadeia por tentar esganá-lo. E aí a avó pergunta, por que você quis matar o pobre coitado que não lhe fez mal nenhum? Ao que a Magna responde, não, senhora. Ele mesmo é que é da raça de gente que morre. Ela não tentou matar. Ele é que é morrível. Eu só apertei o pescoço dele e pus a língua de fora para não me responder. Eu não quis matar ele, não, senhora. É uma maneira muito engraçada de assassina dizer, olha, eu não sou assassina, ele que é morrível, ele que é fácil de morrer. É uma inversão. Toda a literatura, toda a arte, todo o movimento narrativo em que existe uma inversão, digamos, que imprevista, essa inversão, digamos, ela é paródica, geralmente ela é uma paródia das coisas que deveriam ser feitas em ambiente convencional, em ambiente mais respeitoso. Essa narradora tem o gosto pelo picaresco de contar uma história trágica. A mulher, na verdade, é quase uma homicida. O marido não morreu por pouco, mas o homicídio aqui vira matéria, digamos, de comédia. Quem faz muito isso num registro, claro, muito popular é aquela série de filmes Todo Mundo em Pânico. Sabe? Tem o Pânico lá, o original, em que são histórias de terror, assustadoras e tal. O Todo Mundo em Pânico pega as histórias mais trágicas, mais sérias e tal, e faz o arremedo, faz a brincadeira, faz o movimento pícaro de inverter as perspectivas. características. A Helena Morley, a menina, Helena Morley, o tempo todo exibe, mostra, explora o lado anti-heróico da vida. Isso também é uma condição muito especial. A gente ainda, até hoje, as portas já de 2020, a gente acredita em alguns heróis, em algumas pessoas que parecem imbuídas de um dever, digamos que, sobre-humano. Ela não. ela está desconfiando de todo o heroísmo. O heroísmo do político, o heroísmo do sujeito representante da igreja, o heroísmo do pai de família. Ela desconfia. Por trás de um heroísmo, sempre há um acordo, há um arranjo, há uma ficção. Outra coisa que ela chama atenção, a mediocridade da aldeia. Aldeia, província, o interior, são lugares de mediocridade, de certos acordos, de certas, a gente chamaria hoje de zonas de conforto, ninguém sai da sua ordem, digamos que, prevista original. Mas também tem uma coisa bonita aqui, reconquista lírica do cotidiano. Ela, como menina, como jovem, e como provinciana, ela consegue ver poesia nas coisas mais simples, na natureza, nas relações sociais, ela, digamos que, poetiza o mundo ao seu redor. E o bucólico, já já vamos desobrar isso aqui, entre o risonho e o comovido. Tem horas que é para rir, tem horas que é para se comover, é para a gente se internecer. Faz parte desses dois registros aqui. De novo, pensando em literatura bucólica, ligado ao regime da natureza. Gênero literário, sinônimo da poesia pastoril. Esse gênero enuncia um ideal de vida que canta as belezas da vida do campo. A Helena Morley é uma menina que canta, sim, as belezas da diamantina do interior, lá do século XIX. O espaço dos pastores, a ingenuidade dos costumes, o cotidiano tranquilo em simples contato com a natureza. Trata também dos amores, alegrias e penas dos pastores que contrastam com os sobressaltos e inquietações da vida urbana. Aqui a gente vai dar um salto claro, mas quando vocês entrarem na faculdade, pegarem um professor de literatura, ele vai explicar que a base disso é um grego chamado exíudo, que pratica, pela primeira vez na história do Ocidente, a chamada poesia pastoral. Quando ele escreve o trabalho e os dias e a teogonia, o exíudo, logo depois do Homero, o Homero anterior ainda, o exíudo vai praticar pela primeira vez, chegou para nós no Ocidente, esse documento chamado poesia pastoral, em que o pastor sempre, digamos, filosofa, porque ele percebe que há um contraste entre a ingenuidade da natureza e do mundo do campo e uma certa sofisticação de quem tem algum pensamento diferente, de quem está saindo daquela ordem provinciana e indo para uma ordem cosmopolita. É o mesmo movimento da Helena Morley. Então vocês perceberam que em poucos slides aqui, uma literatura que parecia muito simples de ser lida, porque seria um documento real de uma menina que de fato existiu, é entendido como grande literatura porque ela está já de sola articulando, fazendo articulações com a chamada tradição literária. Essa menina, então, do nada, ela consegue fazer, criar um documento literário com vergadura já lembrando poesia bucólica, literatura picaresca, ironia trágica ou ironia cômica e por aí vai. A gente está só começando, mas já estou tentando mostrar para vocês que de fato é um documento de muita complexidade, de muita sofisticação. O pastor é o representante de um mundo natural e o pastor idealiza a vida. A menina ali idealiza o que é viver, o que é a família, o que são as relações familiares. Terceiro parágrafo ali. Esta idealização leva a que a vida campestre seja associada à idade de ouro, um passado, à altura em que o homem vivia em harmonia com a natureza e antes de sucumbir ao pecado do orgulho. Agora é conhecimento histórico. O que aconteceu um pouco antes em Diamantina que leva então aqueles personagens viverem uma nostalgia do passado? O que ocorreu em Diamantina décadas antes a história ter transcorrido? Vocês faltaram nessa aula de história, pelo que eu percebi. A exploração do ouro, a exploração aurífera da região. A Diamantina, que ela já herda, a Helena Morley, é uma Diamantina já decadente, ou pelo menos não tão faustosa, tão opulenta, tão rica, quanto a Diamantina das décadas anteriores, a do ciclo da mineração no Brasil. E aí, já há uma marca nessa literatura de uma narradora que está percebendo que, digamos, que a fase mais auspiciosa passou. Vocês são muito jovens. Vocês devem ter pais, mães, avós, avós, que se lembram de uma São Paulo muito mais auspiciosa. Uma São Paulo dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40. Eu sou carioca, que mora aqui há muito tempo. O Rio de Janeiro, que hoje é uma cidade cheia de problemas, está um estado, mas uma cidade cheia de problemas, viveu a sua fase áurea nos anos 50, quando surge a Bossa Nova, e aí o cinema novo, o teatro moderno, uma cidade bonita, uma cidade, digamos, opulenta, rica e tal. Hoje, quem mora no Rio, minha família mora no Rio lá, vive as marcas do dia a dia de uma certa decadência da cidade. Essa menina faz isso. ela registra, ela já tem condição de testemunhar que ela vive numa cidade que está, digamos, em franco declínio, que não é mais a cidade rica e opulenta que foi das gerações passadas. Isso aparece na ironia, isso aparece na observação dos costumes, isso aparece na própria ideologia que ela confessa para a folha de papel nos diários dela. Por que eu coloquei isso aqui? Parece que não tem pé nem cabeça. porque lembra muito um movimento da criança como Alice no País das Maravilhas, de uma criança que entra em contato com a natureza e consegue, digamos, interagir com ela de maneira pretensamente ingênua, mas depois muito sofisticada. Alguém aqui já leu as duas Alices? Alice no País das Maravilhas tem um filme do Tim Burton. Não vale, porque não é bom. Estou gravando, mas não é bom. O livro é muito melhor. Os livros são muito melhores do que o filme do Tim Burton, que é para, digamos, para especialistas ali, para fãs. Alice, no primeiro livro, ela cai num buraco e ela vai viver num mundo natural, num mundo em que os animais falam, um coelho chama ela para dentro da toca, ela encontra personagens que são irreais, como cartas de baralho, e com quem ela conversa. E Alice é um caso clássico de união espiritual da criança com a natureza. A criança tem, digamos que, ainda hoje, é um traço típico, digamos que, arquetípico da criança ter uma união espiritual com a natureza. Espiritual não é religiosa, não, pode ser também, mas não é religiosa, ela ultrapassa o racional, ela é, digamos, intuitiva. A criança diante da natureza é puro entusiasmo. Vejam como a criança se comporta quando vai, por exemplo, a um parque zoológico. Lembra muito a perspectiva da Alice, perdão, da Helena Morley. No tipo primitivo de pastoral, a criança é um zagal, zagal é pastor. Então, a criança sai, é um gênero literário também que está sendo invocado aqui, evocado pela Helena Morley, a literatura pastoral. A criança sai como se fosse uma pastora e ela encontra personagens com quem ela vai conversar, com quem ela vai conviver. Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, tem uma analogia forte que o Lewis Carroll, o autor do livro, além de ser escritor, era fotógrafo, ele fotografa Alice Liddle. Essa é a Alice original, real, que deu origem ao livro no País das Maravilhas e através do espelho. Alice Liddle, que era uma filha do reitor lá de Oxford, onde o Lewis Carroll dava aula. E o Lewis Carroll fez essa foto intencionalmente, querendo mostrar que a Alice aqui estava posando de uma criança mendiga, uma pastora, digamos, de roupas muito simples, muito simplórias, embora ela fosse da aristocracia britânica da época. O que a pastoral nos interessa aqui? Como é que a pastoral, a literatura pastoral entra na interpretação da Helena Morley? O autor na pastoral emite opiniões geralmente camufladas. Depois eu vou mostrar aqui para ficar mais claro. A Helena Morley tem opiniões sobre quase tudo. daí que se diz ela não deveria ser uma criança tão ingênua assim, tão jovem, porque ela tem já uma certa complexidade de pensamento. Ela reprova a igreja, ela reprova a família, ela reprova os acordos, digamos que os rituais vazios de sentido e tal. Então, essa origem, essa marca, digamos, dessa desconfiança ou dessa camuflagem vem da literatura pastoral. O darwinismo, quando Alice foi publicada pela primeira vez na Europa, em 1865, alguns anos antes havia sido descoberto o primeiro crânio de Neandertal. Certo? A origem das espécies, o famoso livro do Darwin em que ele defende que nós viemos, nós e os macacos viemos de um ancestral comum, é de 59. Ou seja, Alice é um livro que foi produzido numa época em que a humanidade estava percebendo que talvez não viesse diretamente de Deus, o homem, e sim viria de uma evolução natural das espécies. A biologia tinha um peso maior, pela primeira vez, do que a religião na história da humanidade. E aí, o ilustrador da Alice no País das Maravilhas, que é o John Tenniel, faz essa ilustração interessantíssima. A Alice está recebendo do Dodô um brinde, um prêmio, que é o próprio anel que ela tem. O Dodô é um pássaro extinto. E atrás da Alice, vocês percebem, à direita, de quem está aqui, à direita do Dodô, tem um macaco que não aparece na Alice, não tem personagem macaco na Alice, é só uma sugestão do desenho. O macaco aqui talvez seja a sugestão do elo perdido. Tudo bem? E tem um elemento fortemente aqui, digamos que darwinista, que é o Dodô, um pássaro extinto. Porque, segundo a teoria darwinista, o pássaro extinto não sobreviveu, porque não tinha condições de adaptabilidade ao meio. E aí foi extinto. A extinção, a origem das espécies, também é uma teoria a respeito da extinção das espécies. Tudo bem? Estamos indo bem? Assim? Dá para entender? Essa sugestão aqui, na Alice, ela é colateral. É um livro infantil, é um livro que se presta às narrativas, entreter crianças, adultos, jovens e tal, mas é um livro que emite várias opiniões a respeito de coisas muito sérias, muito sofisticadas. Onde isso aparece na minha vida de menina? É uma passagem belíssima aqui do livro, muito ligada a ideia aqui do darwinismo também. Padre Neves, diz a menina, me disse outro dia quando eu lhe contei que um primo me havia dito que o homem vem do macaco, que é um grande pecado ouvir essas coisas. Eu não tinha visto na história sagrada a história de Adão e Eva, repreendendo ali o Padre Neves. Eu calei. Mas, se Padre Neves conhecesse o macaco que tem aqui na vizinhança, até ele era capaz de acreditar. Esse macaco é mais inteligente que muitos meninos que eu conheço. A dona deles é Ciaritinha, que furta as galinhas dos vizinhos. Então, vejam, da observação genuína, ingênua, cotidiana, que ela, Helena Morley, faz do macaco, da vizinha, ela faz uma observação muito sofisticada a respeito. Olha, talvez a igreja esteja me enganando. Talvez o Padre Neves esteja enganado ele mesmo. Mas, o homem não vem de Adão e Eva. Talvez, eu e esse macaco tenhamos um ancestral comum. Ela está reconstruindo um discurso científico a partir, digamos, de uma observação anedótica, de uma observação curiosa, engraçada. Ela aqui, por incrível que pareça, tem tudo a ver com a nossa modernidade, ela aqui acredita muito mais na ciência do que muitos dos nossos contemporâneos hoje em dia, que acreditam que a Terra é plana, por exemplo. Ela não. Ela é uma menina de atitude científica. Ela faz uma investigação científica. e ela consegue, inclusive, driblar, contestar, criticar um certo discurso religioso que não dá conta do discurso científico para ela entender a observação do macaco. Observando o macaco no dia a dia, ela vira uma criança, digamos, que inquire, que pergunta, que indaga a natureza. Ou seja, ela tem atitude científica. A igreja tem uma atitude mais contemplativa. Ela acredita em certos, digamos, que dogmas, certas verdades inquestionáveis e transmite, a igreja transmite para mim e eu que me vire com elas. História social da criança. Onde é que entra a Helena Morley como criança barra adolescente? A menina ainda não foi corrompida pela civilização. Os adultos já foram. Então, ela usa o tempo todo o expediente de ser uma menina, uma jovem, para dizer, olha, eu ainda tenho o direito de questionar, de duvidar, de bagunçar o coreto quando o adulto fica adulto, ele fica mais estabilizado, ele fica mais conservador, ele fica mais, digamos, assentado sobre coisas do passado. Ele normalmente é mais conservador. Há mais coisas na menina do que qualquer homem pode preservar. Os sistemas pedagógicos e intelectuais não podem expressar tudo o que é inerente ao ser humano. A menina é um pequeno cosmos. Isso é interessantíssimo. Vocês devem ter uma memória muito recente disso. Eu fui professor de quinta ou oitava série, lembro muito bem disso. O professor, o adulto, a mãe, o pai, ele tem uma regra, eles têm uma regra, que é uma regra, digamos que negociável, que o tempo todo o jovem e a criança burlam. E eles ficam, o tempo todo, dizendo, olha, não é bem assim. Então, tem pais que cismam de botar a criança para pensar com 3, 4 anos. A criança com 3, 4 anos não tem que pensar, ela tem um corpo vibrante, é um corpo que fica o tempo todo saindo dos lugares, entrando e saindo dos lugares. É um regime natural contra um regime, digamos que intelectual. Eu penso em uma coisa, eu crio uma regra. A criança e o adolescente têm uma vibração orgânica de outra natureza. Aqui, a Helena Morley é uma menina que é um pequeno cosmos. Ela vive, digamos que, ela é adequada a algumas regras e outras não. Ela resolve contestar, porque ela tem a liberdade irrestrita da criança. A menina está em união com a natureza e tem um julgamento intuitivo comum à poesia e à filosofia. Por isso que a Helena Morley parece uma pequena poeta, uma pequena filósofa. Ela comunga com a natureza, ela tem uma intuição. Essas coisas todas eu tirei aqui da história social da criança e de um artigo, vai aparecer no final dos slides, de um artigo de um grande crítico literário, William Ampson, inglês, que analisa justamente as Alices, Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. A menina representa um espírito livre e independente. E aí, o que acontece? Não é um livro, apesar de ser, digamos que jovem, de criança, recém saída da infância, um livro do interior não é um livro sentimental, é um livro engraçado. Podia ser piegas, podia ser, digamos que melodramático, podia ser, veja como sofri, veja como eu sou. Não tem autoajuda ali, não tem superação tal, tem humor, tem comicidade. Ela, de novo, tem ironia, ela sabe usar muito bem a seu favor dos recursos do humor. Então, a linguagem do sentimento se converte o tempo todo em linguagem do humor. Não tem passagem que eu digo, nossa, como essa criança sofreu, nossa, que família, é que vive tais dramas, tal, que sociedade é essa? Não, porque o tempo todo ela tem uma certa isenção, certo distanciamento. escrever e pensar, vejam como é uma narradora sofisticada que deve ter lido Machado de Assis. Vovó é muito inteligente, mas mal aprendeu a ler e a escrever, e por isso fica pensando que é uma coisa do outro mundo contar as coisas com a pena. Engraçado, é que ela não se admira de eu contar com a boca, é que ela pensa que escrever é mais custoso. Qual é a diferença que tem aqui, já de base? Dois registros, o escrito e o oral. A avó é antiga, é mais velha, não escreve, ou não gosta de escrever, ou não sabe escrever. A menina já escreve. Já tem uma ordem aqui, cosmopolita, de uma menina cujo espírito já está ligado à cidade grande, e uma avó, uma ancestral, uma antepassada, que é, digamos, do registro da natureza, do registro, digamos, da oralidade, das histórias orais. Vou fazer 14 anos e já raciocino mais do que todos da família, puxa, que, né, de uma arrogância engraçada, olha, sou a mais inteligente da minha família, eu acho que eu não tenho dúvida não, lendo o livro, não tenho dúvida. Comecei a tirar conclusões desde 10 anos ou menos, eu penso. Nossa, é uma pequena gênio, né? E juro que nunca vi uma pessoa da família, de mamãe, pensar nas coisas. Ouvem uma coisa e acreditam, e tudo aquilo fica para o resto da vida. Como é que ela conclui? São ignorantes, são burros? Não, ironia, são todos felizes assim. Deixa eles lá, eles são felizes na sua ignorância. E ela conclui, eu sou feliz na minha inteligência. Tudo bem? Isso é muito sofisticado, é muito irônico, é muito bom. Uma criança já se anunciar, se apresentar dessa maneira. Ó, com 14 eu penso muito, desde os 10 eu já pensava, a família da minha mãe não pensa, e tudo bem. eles lá que sejam felizes a maneira deles. É mais ou menos a conclusão, né? Que nós chegamos aqui. Substrato político, parece que é um livro só documental, familiar, pessoal, mas dá para a gente ler em chave política também. Diamantina, no final do século XIX, começava a atravessar um período de grave decadência econômica. Falamos agora há pouco sobre isso. Ela vai registrando uma cidade que era uma coisa, está virando outra. lembrem da São Paulo, vocês não lembram, vocês veem a São Paulo dos grandes viadutos, viaduto do chá, avenida paulista, dos grandes casarões, dos barões do café. Era uma cidade de outra natureza, uma cidade opulenta, hoje é uma cidade com outras questões, outros problemas. Participava da euforia da bela época, mas não era mais aquele arraial do Tijuco, que tanto enriquecera a metrópole do século XVIII. Há uma grande personagem daquela cidade, quando ainda era o arraial do Tijuco, que virou filme e virou novela, Chica da Silva, a escrava que depois foi alforreada, comprada alforreada e virou a Chica da Silva. Havia as histórias do inconfidente Felisberto Caldeira e do contratador João Fernandes, que comprou e alforreou a sua ex-escrava, Chica da Silva. Em 1890, Diamantina sonhava com a estrada de ferro, que ainda não havia subido a serra. Vocês percebem, tem uma brincadeira ali que ela faz de mobilidade. Claro que não é a mobilidade de hoje, mas a família anda muito por ali, eles andam muito ali e muito a pé. Eles vão visitar, familiares vão andar e eles se deslocam, se embrenham por Diamantina dentro, pelo sertão adentro, digamos assim. Ainda substrato político. A gente tem que ler com essa chave mais sofisticada. de ascendência inglesa por parte do pai e portuguesa por parte da mãe, Helena Morley observa as coisas de um ponto de vista tanto psicológico quanto social. Isso é interessante. Ela tem uma ascendência inglesa que faz com que o pai, por exemplo, tenha preconceito. Preconceito social, preconceito de cor, que para nós, hoje em dia, é impensável. Mas é um registro que ela deixa bem claro ali. Que há um certo, digamos que, uma certa acomodação entre a origem inglesa e a origem portuguesa familiar. Todas as classes sociais daquele âmbito são familiares à menina. Ela transita muito bem pelas classes mais altas e pelas classes mais baixas. É uma observação do grande crítico literário Roberto Schwartz. Depois a gente vai falar sobre ele aqui também, sobre a leitura que ele faz da obra. Essa menina, ela consegue transitar e tem horas que parece que ela é muito pobre, porque com quem ela conversa são pessoas mais ricas. Tem horas que ela parece que é uma pessoa abastada ou de classe média, porque com quem ela conversa são pessoas mais pobres. e ela transita, ela tem uma facilidade de acesso muito grande às classes sociais. Versatilidade psicológica. Ela tem lá uma literatura que fala das coisas de dentro, das coisas do interior, da pessoa, do âmago, da psicologia. Talvez digam respeito à formação britânica, protestante, liberal, que ressoava num ambiente de corte ibérico e católico, mal saído do regime de trabalho escravo. Isso é interessantíssimo, essa leitura, porque, de fato, ela vive num regime em que convive o liberalismo, digamos, o empreendedorismo, o chamado livre-arbítrio e uma coisa terrível que nos marcou durante muito tempo chamada escravidão, que carrega em si preconceito, dependência econômica e por aí vai. E essa menina consegue, esse espírito dela consegue transitar por duas ordens econômicas e culturais tão diferentes. A menina ruiva, que, embora identificada com o meio de gente morena, não se furta criticá-lo. Isso é interessante. Ela tem uma origem social e étnica europeia, um pouco europeia. Ela é branca, ruiva. Ela é exótica. Os ruivos sofrem esse preconceito até hoje porque tem, digamos, uma marca de exotismo na cor da pele e na cor do cabelo. Ela faz o quê? Dois mundos culturais divergentes que se contemplam e se julgam no interior de um eu tornado harmonioso pelo equilíbrio mesmo das suas contradições. Alexandre Eulálio. É a melhor, digamos, definição dessa abordagem psíquica da Helena Morley. A interioridade dela é a subjetividade da menina que faz compatibilizar dois mundos tão diferentes. Dois mundos tão, digamos, que desiguais. O mundo, de novo, do liberalismo, inglês, do empreendedorismo, da liberdade e o mundo da dependência, da escravidão, do atraso. A gente poderia resolver isso de uma maneira muito simples, mas também é possível. É progresso versus atraso. tem uma diamantina progressista, da qual o pai dela faz parte, ele é inglês, e tem uma diamantina atrasada, escravocrata, latifundiária. E essas contradições se resolvem dentro de um eu, essa menina, a sua subjetividade, a sua interioridade, que resolvem, que calibram essas duas coisas. Pergunta sincera, está indo tudo bem? Esse registro está bom? Está didático? Posso continuar dessa maneira? A velha sociedade patriarcal ainda não desintegrada. Ela faz parte da chamada sociedade patriarcal herdada do mundo europeu, aqui para nós do mundo português. Os pais, os irmãos, é a radiografia que ela faz dessa sociedade. A avó, as tias da chácara, os primos do centro da cidade, são o núcleo familiar. Depois, as colegas da escola normal, o núcleo, digamos, das amizades. Depois, o palácio do bispo e a igreja do rosário, o núcleo da religião, o núcleo da religião instituída. Depois, ex-escravos, vizinhos pobres, tipos de rua, soldados, mendigos, lavadeiras, lenheiras, garimpeiros e tropeiros. Ou seja, a sociedade na sua complexidade, o lumpezinato, o mundo dos pobres, o mundo ao redor. Aqui a gente percebe já, ela está transitando por quatro ordens diferentes. a ordem da família, a ordem dos amigos, a ordem da igreja, a ordem da sociedade, digamos que geral. A sociedade nos seus extratos mais, digamos que, dinâmicos. há um grande crítico literário, acabei de falar dele, que é o Roberto Schwartz, que dedicou um artigo, dentro desse livro aqui, Duas Meninas, do Roberto Schwartz, um artigo, uma interpretação da Capitu, do Dom Casmurro. O outro artigo, é uma interpretação da Helena Morley, da narradora da Minha Vida de Menina. Certo? E ele faz uma comparação entre as duas. é dele, inclusive, que sai a forte sugestão de que a narradora conhece os recursos machadianos aqui. Bom, o que diz o Roberto Schwartz? Um dos livros, um dos bons livros da literatura brasileira, e não há quase nada à altura, a crase está errada ali, à altura, em nosso século XIX, se deixarmos de lado Machado e Assis. Então ele já coloca, ele bota um problema para nós aqui, olha, é um livro tão bom e é, digamos, que quase que de igual para igual com Machado e Assis. O resto da literatura brasileira do século XIX não chega aos pés do que essa menina fez. É ousado dizer isso. E, de fato, a gente não consegue lembrar de uma literatura. Nós temos grandes escritores do século XIX, mas o que ela faz aqui, até hoje, mobiliza esse tipo de leitura que eu venho fazendo com vocês aqui. Outros autores ficaram, digamos, para trás, talvez. a vivacidade da menina, é uma menina, digamos, cuja literatura é viva, é fresca, sua prosa sem atavios, diferentemente, o Schwartz pega muito pesado com isso, no bom sentido, os autores do século XIX são autores palavrosos, são autores que gastam uma energia, uma certa verborragia, escrevem de maneira que envelheceu, talvez, apesar de cometer uma certa injustiça, mas talvez seja o exemplo do José de Alencar, que é um autor cuja prosa envelheceu. É difícil ler hoje alguns livros do José de Alencar porque, de fato, não é mais o português contemporâneo. A Helena Morley, não, ela pratica um português muito próximo ao nosso. A gente não tem dificuldade de entendimento do que esteja acontecendo ali, como o Machado de Assis também não temos dificuldade. E aí, não tem atavios, não tem esses enfeites, a coleção de anedotas memoráveis da vida familiar e da província. De novo, parece que é uma coisa despretensiosa, eu vou juntar uma série de anedotas a respeito da minha família, da minha vida juvenil, e vou contar para vocês. A prosa avessa ao tom pretencioso, ela não tem pretensão de ser cientista política, de ser filósofa, ela está contando o dia a dia. De novo, a vida ao resto do chão. A naturalidade bem-sucedida, tudo é espontâneo no livro, tudo parece que nasce de uma coisa orgânica. O que levou o Guimarães Rosa a fazer aquela observação do começo que eu fiz com vocês. Olha, se é uma recriação, é uma recriação genial, porque parece tudo muito espontâneo. Parece que foi feito no calor da hora de uma menina de 14 anos. Se é recriado, melhor ainda. A literatura da época tinha o quê? Contorcionismo estilístico, frases rebuscadas, muita palavrosidade, muita verborragia, e as ofuscações do cientificismo. É uma literatura que começa a querer defender certos pontos de vista pretensamente científicos que desapareceram. Um pouco depois dela vai surgir o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha vai publicar o Sertões, em que é um livro maravilhoso, grandioso, mas que padece de um certo cientificismo que já foi superado historicamente. Ela não. A observação que ela faz do darwinismo, ali naquela brincadeira com o macaco, é muito mais moderna do que observações que já ficaram obsoletas, que já ficaram para trás, porque não se provaram sustentáveis. Uma escrita moderna ou modernista? Foi escrito mesmo em 1890, quando ela tinha aquela idade de jovem, ou já quando ela já era uma mulher adulta, já casada e que mexeu no material? A fala brasileira da Helena ignora literatices e não presta contas ao português de Portugal. Observação brilhante do Robert Schwartz, que uma certa literatura brasileira do século XIX ainda era contaminada pela literatura lusófona, certo? De português e Portugal. E ela não tem nenhum compromisso em reproduzir esse padrão. Ela está discutindo mesmo, ela está se expressando mesmo numa literatura genuinamente brasileira. se diria assim, ela não está usando a língua portuguesa, ela está usando a língua brasileira. O que leva ele mesmo a pensar, então talvez pudesse ter sido escrito nos anos 30, nos anos 20, quando passa a ser um conteúdo programático do modernismo. Nós nos afastarmos da literatura portuguesa. Não sei se vocês sabem disso, é uma coisa bem curiosa. No teatro brasileiro, até a década de 30, começo de 40, era de bom tom que o ator brasileiro imitasse o sotaque português, mesmo que o personagem não fosse português, porque parecia mais sofisticado. A plateia gostava mais de ouvir um falar, digamos, português. É um sujeito chamado Nelson Rodrigues, um grande dramaturgo, que começa a escrever em brasileiro. Peças, as peças que ele escreve, tem lá um registro do Brasil, da língua portuguesa, falado no Brasil. Aí os atores sentem à vontade, a gente chama isso de embocadura, tem lá embocadura, fica fácil para um ator falar naquela linguagem. Do contrário, ficava meio pedante, meio pernóstico, meio estranho, um ator brasileiro com sotaque português. Tem um pouco a ver com esse movimento do livro. Ela não está nem um pouco preocupada em prestar tributo, em homenagear, em se sentir influenciada pela literatura portuguesa, não. Ela quer falar brasileiro. A inteligência independente, sem cerimônias, da menina. De novo, um espírito livre, genuíno. A verdadeira civilização brasileira não oficial. O livro é um livro muito mais importante, muito mais sério do que a gente imagina. É um livro que registra uma civilização brasileira e não propriamente tutelada pela civilização europeia. Ou seja, não tem formalismo, sem reverência pelo Estado e sem reverência pela Europa. Isso é muito interessante. E esse é um padrão nosso ainda. A gente rapidamente chama as pessoas pelo apelido. A gente, quando é apresentado para alguém que a gente não conhece, a gente já pega a pessoa e já beija a pessoa no rosto. Um, dois, três beijos que sejam. Nós temos uma civilização brasileira calcada em nenhum formalismo. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. E temos que identificar. É muito diferente um europeu, um americano e nós conversando e convivendo. Porque eles lá têm certos rigores formais que nós não temos. E aí, quando eles vêm para o carnaval, então eles percebem que nós temos uma sociedade, uma civilização muito mais liberal e muitas vezes também excessivamente com muitas liberdades. Essa menina está registrando isso. Esse livro está mostrando que a nossa civilização brasileira não tem formalismo, não tem, digamos que, reverência pelo Estado. Até hoje nós temos isso. A gente não acredita em certas leis, certos governantes, certos ambientes, digamos que políticos, e não tem reverência pela Europa. Ela não acha que o que é melhor para o europeu é melhor para o Brasil. Ainda hoje nós temos uma certa vocação para falar muitas palavras estrangeiras, nós temos um certo apego ao inglês, o que já foi no século XIX pelo francês. A gente gosta de achar que a gente é mais europeu. Se vocês assistiram a um filme chamado Bacurau, vão ver o Bacurau. Tem uma cena belíssima sobre isso, inclusive. é subjetividade e objetividade. A figura da menina é construída pelo seu caráter subjetivo, seu caráter, digamos que, interior. Ela fala coisas que ela está sentindo lá dentro. Ela está vivendo em um ambiente psicológico. Só que, quando ela expressa isso, ela expressa o mundo social. Podia ser um diário, como eu falei, lacrimoso, melodramático, sentimental, barra sentimentalista. Pode ser uma coisa assim, olha como eu sofri, olha como eu sou uma pessoa com tais dificuldades, como eu sou uma vítima desse sistema e tal. Quando ela projeta isso, a sua subjetividade, ela olha sempre para a vida social. Ela observa sempre o macro, o político, o econômico e tal. Há rotações de significado de categorias cruciais da cultura brasileira. Ela fala de trabalho. Ela observa quem trabalha e quem não trabalha, por exemplo. Ela fala de propriedade, quem detém propriedade, quem não detém propriedade. Ela fala de parentesco, já que ela o tempo todo se inscreve naquela família. Ela fala de obsequio, favor. Obsequio é favor. Certas relações são pautadas pelo favor. Ela fala de troca, de pobreza e de Deus. Ou seja, para além do seu mundo interior, para além da vida íntima dessa menina, ela projeta o tempo todo uma sociedade em pleno funcionamento. Ela está observando daí. De novo, é um documento também sociocultural, também socioeconômico. Ela observa que tem gente que ainda, apesar de a libertação dos escravos ter acontecido, ainda trabalha como escravo. Tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha. Existe ainda, digamos que, essa definição. A gente chama isso, então, de história das mentalidades. Quando um documento literário real, um documento escrito, hoje em dia pode ser também audiovisual, claro, ele consegue ultrapassar o seu próprio contexto de criação. E, através dele, você observa uma mentalidade, você chama isso de história das mentalidades. O melhor caso, talvez, seja esse moleiro menóquio, que de fato existiu, foi condenado à inquisição italiana, porque ele ousou duvidar da tradição religiosa católica cristã que os padres queriam impor a ele. Menóquio, tudo era um caos. Isto é, terra, ar, fogo e água juntos. E de todo aquele volume, se formou uma massa. Do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes. E esses formam os anjos. O menóquio, observando o queijo que talhava e que era fermentado por uma operação natural, biológica, ele observa que o mundo é natural, que a criação do mundo é natural. E isso fez ele ser queimado na fogueira, porque ele negou a visão religiosa que, até então, se acreditava que o mundo havia nascido da vontade de Deus e da varinha mágica de Deus. E ele observa o mundo, e ele nasce de um caráter essencialmente químico, orgânico, biológico, ou seja, natural, ou seja, científico. E esse é um sujeito, digamos que, um pastor, um sujeito matuto do interior da Itália, que resolve, digamos, contestar com o seu cientificismo, digamos, do dia a dia, ele contesta uma visão religiosa herdada, com a qual ele não concorda. História das mentalidades. Além de ser mínima lá no livro da Alice, perdão, da Helena, a divisão do trabalho aglutina as pessoas mais do que as separa. Então, vejam, a diferenciação do trabalho e a divisão aglutina. É uma sociedade, digamos, interdependente. Isso lembra muito, se vocês fizerem esse esforço aí de comparação, a sociedade retratada pelo Machado de Assis. Aquela sociedade do Rio de Janeiro é interdependente. Sofia, Carlos Maria, Carlos Palha, Cristiano Palha, Rubião, todos dependem uns dos outros. O Camacho, a mulher do Major, é uma sociedade de relações complexas e interdependentes. O Emílio é um negro agregado à chácara da avó. Quem carrega a bacia de roupa na cabeça é ele, ao passo que os irmãos de Helena levam as panelas em carrinho. Então, vejam, o trabalho mais desonroso ao negro é que cabe. Há uma, digamos, uma separação, uma calcada, digamos, no preconceito. A grande família patriarcal, com proprietários ricos e influentes no centro, e parentes dependentes, afiliados e ex-escravos e desvalidos, circulando à sua volta. É uma sociedade, digamos, de pouca mobilidade social, instituída, estamentada, cuja estrutura equivale muito aos dias de hoje. Se vocês assistirem a um filme chamado Que Horas Ela Volta, vocês vão perceber que essa sociedade ainda existe de maneira disfarçada. O confinamento feminino e a estigmatização do esforço físico ficam desativados. Vejam, essa mulher tem liberdade de ir e vir. As mulheres lá andam, não são mulheres confinadas, não são mulheres que em outros ambientes serão mulheres, digamos, que tuteladas pelo homem. Ali naquela sociedade tem outro ritmo, outro registro de atividade, digamos, feminina. A metade inglesa e protestante da família acha inaceitável a desqualificação do trabalho. Isso é interessante. Os ingleses trabalham e eles acreditam no trabalho. Os brasileiros, digamos, de corte português, têm preconceito com o trabalho. Trabalho é coisa de escravo, não de trabalhador. Vejam que tem essa diferença que ela registra claramente ali. Trabalhar o dia todo não é uma infelicidade. Ficar à toa é que seria um castigo. Ela diz isso. Ela diz isso de maneira muito dura. Ela observa os negros trabalhando e diz, olha, eu preferia trabalhar como eles a ficar o tempo todo sem fazer nada. Claro que ela está, digamos, confundindo um pouco as coisas, as condições dos negros trabalhando. Mas ela opta pelo lado dela inglês, pela ascendência dela inglesa, cuja civilização acredita piamente na regularidade do trabalho. Qual que é a diferença que a gente consegue identificar? De novo, vocês estão percebendo o meu esforço em juntar três coisas aqui que são totalmente, digamos que, aliadas. Qual que é a mesma matriz que aparece no Kim Casborba? No Kim Casborba, pouquíssima gente trabalha. Quase não se trabalha. Os que trabalham, então, têm negócios no exterior. O Machado de Assis está radiografando uma sociedade que não acredita ainda na regularidade do trabalho. É uma sociedade que ainda vive do expediente do trabalho escravo. E o trabalho escravo é um trabalho, digamos, desonroso. Os brancos não trabalham. Eles empreendem. O que é diferente. História das mentalidades. Isso é ótimo, é muito irônico. Os fingimentos da devoção. A menina, quando precisa, ela finge ser devota. E aí ela percebe que é um código. Ela não consegue romper com isso. Ela não consegue ser radical. Então, ela finge certas devoções. O trato humorístico das coisas nojentas. Tem aquela passagem que é engraçadíssima de ela visitar a casa da tia e a tia oferecer um prato sofisticado numa sopeira. Ela depois desconfia que não seja uma sopeira. Talvez se trate de um pinico, bem lavado e não uma sopeira. E aí as coisas grotescas são tratadas em chave cômica. A preferência pelo ambiente da cozinha e das festas dos negros. Ela gosta de estar, ela tem uma simpatia muito grande, uma identificação com as classes subalternas. A inveja dos destituídos. Quem está destituído inveja quem está por cima. Talvez lembre um pouco o episódio do Mendigo do Céu, lá do Quincas Borba. Na excursão para lavar a roupa. Vejam, é um episódio muito simples, mas o Schwartz consegue identificar ali uma radiografia do mundo social. Uns lavam, outros carregam, outros catam, outros cozinham, outros pescam. Na volta, o passarinho e a lenha dão algum dinheiro. É o supérfluo que permite viver. Vejam, é bem interessante essa relação quase que de subsistência com a natureza. De exploração, digamos que natural, do ambiente. Não é o trabalho ainda organizado, não é o trabalho ainda, digamos que, burocrático, administrado. Os Morley em quatro tempos. No Rio, a tônica do trabalho dissolve as distinções sociais. Então, todo mundo trabalha, negros, brancos, mulheres e homens. O trabalho irmana a todos. Talvez esse traço, como eu falei, é britânico, inglês, da família de onde ela vem. Em casa, no papel de gente respeitada e apadrinhadora, eles são uma família a que os pobres tomam bênção. Quando eles estão em casa, criam uma certa hierarquia. Eles são aqueles a quem as pessoas recorrem. E os pobres vão lá, então, pedir a bênção para essa família. Quando visitam os vizinhos abastados, eles são interesseiros por obsequios. Aí, eles se colocam em uma posição subalterna. Dá para perceber aí a variedade, a variabilidade de registros econômicos. Por fim, o assento recai sobre a propriedade privada e o pagamento em dinheiro. Então, a gente consegue ver quatro registros diferentes dessa família transitando. E quem observa isso é uma menina, pretensamente, de 12, 13, 14 anos. Os modos precários de prover a subsistência. Sair a cata do que a natureza dá de graça. De novo, Alice no País das Maravilhas. A união do espírito infantil com o espírito da natureza. A natureza dá, a natureza põe e dispõe. Vejam, é um momento em que nós ainda acreditamos que a natureza quase que ela é infinita na sua atitude bem-fazeja para conosco. O que mudou radicalmente hoje é as portas do século do ano 2020. A natureza está esgotando seus recursos. E alto lá, daqui a pouco não vai ter mais para ninguém. E daqui a pouco a espécie humana, cientificamente, não é para um apocalipse divino, é para um apocalipse humano, a espécie humana vai acabar, porque os recursos naturais do planeta vão se esgotar. É uma operação científica e irracional. Confiar o destino a Deus e a seus prepostos na terra. Em alguns momentos, se acredita a Deus resolver as coisas. Há um trânsito bom da ciência para o divino, para a religião. Receber obsequios de parentes e vizinhos. Às vezes é na base do favor, o mesmo favor que marca as personagens machadianas. Umas dependem das outras na base do favor. Trabalhar para outros por um salário. Aqui começa a sociedade capitalista organizada, regular. Trabalho, ganho pelo que eu trabalho. Disputar a sorte grande na mineração, que é a questão do pai da Helena Morley. Às vezes, assim, é a sorte. É, digamos, o acaso. Dá para perceber aqui? Tem a natureza da divosa. Ela dá, porque ela dá mesmo. Ela é da divosa. Depois, a religião provê, dá algum tipo de suporte, de compensação. Depois, as famílias são obsequiadas umas pelas outras. São ajudadas umas pelas outras. Outras vezes, é o trabalho organizado, a administração. O trabalho mesmo regular. E, por fim, a grande sorte. Puxa, né? Se um de nós aqui jogar na loteria e ficar rico, que bom. É uma grande sorte. Pouca gente vai ser acometida por essa sorte. Vejam. Ah, vamos ler a bem-vinda. Fica mais fácil, senão vai ficar difícil de explicar. Um segundo só, página 19. Hoje, bem-vinda, veio com a irmã participar, a mamãe e meu pai, o casamento dela com o rapaz do cerro, que foi soldado e deu baixa porque teve de cortar a perna. Vejam, assunto sério, dramático, que é contado de maneira irônica. Nós achamos graça no jeito dela contar a história do noivo sem perna. Ela disse, dona Carolina, eu venho participar a senhora e seu Alexandre, que vou me casar. Mamãe disse, estimo muito. É bom, rapaz? Você o conhece bem? Ela respondeu, bom, bom ele é, mas muito, muito conhecimento eu não tenho, porque ele veio do cerro, não é daqui. Mamãe perguntou, qual é o ofício dele? Ela disse, eu mesma não sei. Só sei que ele era soldado e deu baixa. Mamãe, baixa por quê? Bem-vinda, porque tomou um defeito. Mamãe perguntou, onde era o defeito? Ela respondeu, no pé, isto é, não é mesmo no pé, é na perna. A irmã disse, fala de uma vez, bem-vinda, o moço não tem perna. Mamãe, coitado, então ele não anda? Ela disse, anda sim, senhora, anda de muleta. Mamãe disse, mas você não sabe ainda o que ele vai fazer sem perna para vocês viverem? Ela respondeu, não pensei ainda não, mas viver a gente vive de qualquer jeito. Deus é que ajuda. O que deveria ser um fato trágico? sério, dramático, é tratado em chave de, é assim que as pessoas sobrevivem. E é com essa destreza, é com essa rapidez, digamos, com essa maneira leve de ver as coisas. Isso, esse lado do grotesco, do rapaz sem perna, tem uma certa relação com o episódio do Memórias Póstumas. Não sei se vocês lembram, se vocês leram, talvez para outros vestibulares. Saímos à varanda, dali a chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se, a filha respondeu sem titubear, não senhor, sou coxa de nascença. O pior é que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. É uma coisa grave, é uma coisa séria. Ele está apaixonado por essa jovem. Ele acredita que vai casar com ela. Ele descobre, por um golpe de sorte, que ela é manca, ela cocheia da perna. Em vez de ele tratar disso de maneira trágica, ele sai pelo humor, pela ironia, pela leveza. Já não lembra mais disso. Ela já não vai se casar com ele. E ela termina, se vocês leiam no livro, ela termina de maneira muito ruim. A Eugênia, no Memórias Póstumas. A leitura política. O sentimento do alcance limitado e da utilidade à pensa relativa das luzes, cultivada mais como penhor de adiantamento pessoal e amor próprio, talvez sem muita vantagem para enfrentar as circunstâncias. É das resultantes profundamente poéticas do livro. Presas à peculiaridade escravista clientelista da configuração brasileira. Então vejam, o que o Roberto Schwartz está identificando aqui? A mesma coisa que o Machado Schwartz identifica. Nós somos uma civilização que tem um certo pendor pelas coisas da Europa. E no século XIX, nós somos todos, digamos, tributários do iluminismo. A grande, digamos, a área, o grande momento da humanidade em que a razão, a ciência, o esclarecimento, vem a público ditar a vida social. Só que aqui as coisas tomam formas muito particulares. Nós éramos iluministas, mas éramos também escravocratas e latifundiários. Alguma coisa contrária ao iluminismo. A menina é herdeira do iluminismo. Ela, como é uma legítima representante do século XIX, ela herdou globalmente as conquistas do iluminismo. Mas ela está observando o tempo todo uma sociedade patriarcal, latifundiária, escravocrata, que defende privilégio, não direito, que defende o acaso, não a regularidade, que defende certas conquistas, certos atrasos e alija certas conquistas. Leitura política. A confiança em Deus que a bem-vinda tem, cujo marido não tem perna, por exemplo, a dispensa dos cálculos utilitários. Ela diz, olha, Deus vai ajudar. Ela não pensa assim, vou então trabalhar, vou ter um pecúlio, vou pedir um dinheiro emprestado. Não, ela acredita que Deus vai resolver tudo. Ela se opõe aqui, digamos que, ao utilitarismo da vida burguesa, que faria disso, digamos que, uma matéria de análise, de administração. A contabilidade social dos bens e das proteções humilha a Helena. Daí, às vezes, ela ter inveja dos desvalidos. Ela prefere, então, ser mais pobre, prefere ser aquela escrava que não tem nada. Ela sempre está dando conta, digamos, de uma certa contabilidade do que ela não tem. Nós, se nós entendermos que somos classe média, até hoje vivemos esse drama. Não queremos perder certas conquistas, morremos de medo de ficarmos lá pobres, como muitos moradores de rua. Então, fazemos certos ajustes com a nossa consciência, em termos de contabilidade também social. Isso é interessante. A força da literatura da Helena Morley. A escrita da Helena confronta a segregação, confronta o preconceito, confronta, digamos, as diferenças de base. E as formas que o Schwarz chama de estupidez, nós somos uma sociedade há muito tempo que prima pela estupidez, peculiares à sociedade brasileira de matriz colonial. O que ela confronta, o que ela opõe, o que ela denuncia na sua escrita tão juvenil, tão ingênua? O mando patriarcal é mando, não é mundo. Ou seja, o mundo do homem manda e tem certas ordens, ele determina e ele ordena o trabalho escravo e as mazelas sociais. Tudo isso está lá naquela, digamos, naquele mix de registros que ela faz, naquela tessitura, naquela costura que ela faz tão bem, entre vida individual da menina e vida social da diamantina, muito maior do que ela mesma. Tem uma semelhança com as personagens do sítio do pica-pau amarelo. Também as crianças vivendo em estado natural, tal como a Alice do Lewis Carroll. Tem o quê? Tem uma avó que é muito boa, a dona Benta e a avó da Helena Morley. Tem o mundo dos primos, o culto das travessuras, as meninas com resposta para tudo, a Helena Morley equivale talvez à Emília, não só a Narizinho, mas à Emília, a cozinheira negra que é uma santa, a informalidade como remédio para todos os males. De novo, para terminar, são crônicas da vida da província. A vida provinciana e a vida popular, com sua alegria superior. Então, o que é do interior, o que é da província, o que é de Minas, de Barbacena, é muito mais alegre. É melhor estar lá do que estar no Rio de Janeiro. O Rubião percebe isso tardiamente. É melhor ter estado o tempo todo, teria sido melhor, ter estado o tempo todo em Barbacena, do que ter ido para o Rio de Janeiro e ter descoberto que ali a vida é cheia de satisfações, mas é vazia de sentido. Lá na corte carioca, a vida para o Rubião é cheia de satisfações, mas no fundo, no fundo, não tem sentido o que ele vive, tanto que ele enlouquece. A vida da menina aqui é cheia de sentido e satisfação, porque ela está ligada justamente ao ambiente natural, orgânico da sua própria cidade. Ao sabor dos episódios, a disposição refletida e enérgica de aproveitar a vida entra em conflito, não só com o desprendimento cristão, a precedência da família, as limitações provincianas, a resignação dos pobres, mas também com a nova civilização utilitária burguesa. É frase de gênio aqui. No dia a dia, nos episódios, fica claro que essa menina está lutando contra esse mundo instituído. A religião, a família, a escravidão, por aí vai. Evita isolar a particularidade ao mesmo tempo que ela se alienta. Última coisa aqui. É a coisa mais difícil que eu acho que vou explicar. Como isso dá para entender. É um livro fundamentado no particular. Ou seja, é uma menina que registra seu dia a dia. Ela não é uma historiadora, ela não é uma socióloga, ela não é, digamos, uma jornalista. Ela está contando do ponto de vista da sua própria subjetividade. Então, é bem particular. Só que é um tipo de particularidade que atinge o tempo todo o universal. Por meio daquela subjetividade, eu consigo reconhecer a vida brasileira ampla. A grande complexidade do que seja a vida social brasileira no século XIX. Então, ao mesmo tempo que é particular, salienta o universal. Salienta aquilo que é comum a todos, a ponto de ter sido adotado por um vestibular, como o da Casper Libra, como o da FUVEST, em que os livros são entendidos na sua envergadura sociocultural mais ampla. Vamos parar por aqui? Vocês devem saber disso. Tem um filme baseado no livro, que foi lançado há pouco tempo nos cinemas. Inclusive, acho que é um filme de 2006. Onde está aqui? O filme a gente não vai poder ver. Mas é um belo filme. É um filme que conta mais ou menos vários episódios do livro. Então, se você colocar no YouTube a Helena Morley, membro de menina, o filme vai aparecer. Eu usei aqui Alexandre Eulálio, já falei. Livro que já nasceu clássico. Roberto Schwartz, Duas Meninas. E William Ampson, A Criança como Zagal, que faz parte de um livro chamado Teoria da Literatura em Suas Fontes.